A Fundação ProRim procura alertar a população para os riscos da doença renal e encontrou uma maneira bem humorada, não é isso doutor Luiz? A verdade os risos do riso estão fazendo um sucesso e aqui nesse ambiente de crianças realmente estamos utilizando aquilo que nós chamamos de pequeno que se torce o pepino. Não é verdade? Porque as crianças vão levar através do Rim do Riso as mensagens para os seus pais. Darlene, o trabalho que a Fundação também desenvolve, além de fora, ele existe dentro também? Sim, com certeza. A gente tem um programa de visitações na Fundação ProRim e a gente vem aprimorando porque tem tido um ótimo retorno e criamos, como a doutora Luiz falou, o Rins do Riso, para que a gente possa abordar para a nossa comunidade, para a nossa cidade, falando de riso, falando de doença, podendo fazer com que as crianças, que as famílias encarem a doença de maneira diferente. Então sabemos que rindo, sabemos que abordando o assunto, sorrindo, as coisas ficam mais fáceis. Doutor, e o senhor é conhecido também pela sensibilidade musical e o senhor concorda exatamente com isso, que com alegria consegue obter melhores resultados? Olha, sempre que a gente põe o coração, sempre que a gente põe a alegria, sempre que a gente põe a parte positiva da vida em funcionamento, dá resultado. O Rindo Riso é assim algo extraordinário, é um novo approach, é uma nova maneira de encarar, eu diria, a vida. E trazer saúde, falar desdoença, mas também falar de saúde, falar do que é bom, né? E a alegria, a alegria, ela aumenta os anticorpos, ela melhora as defesas orgânicas, ela faz com que nós sejamos mais fortes. Então vamos trazer a música, vamos trazer a alegria, vamos trazer a arte como uma forma de tratamento, né? Como uma forma de prevenção, educar para a prevenção. Bom, e assim é mais uma iniciativa da Fundação ProRim, inovando e buscando conscientizar a população, buscando vários meios de comunicação e interatividade. Música Música Música